VILÃO INDOMÁS VILÃO INDOMÁS VILÃO INDOMÁVEL É poucas, pois é os terríveis da terra da garfoa Quando não surge é quem tá feito a soar E ela sente inevitável Joga passa e o atacante nato nas passa no jato VILÃO INDOMÁVEL Eles brincam se passa, elas gritam, vê se aprende com a nossa artilharia Só que lá te golfe, sportline, mexendo com a sua agilidade felina Tipo pirata em busca do tesouro, cachorro, loucas e morumbi VILÃO INDOMÁVEL É direto no El Salú, é loira indireta pra me seduzir Nas duas rodas os meninos lancham TV mil, arranque é delirante Tomou valor pra minha primeira dama, mesmo assim não desfaça o das amante Ela não se rende pras outras tendentes Ela não se vende pra nenhum dinheiro Ela é a preta em Ipanema A nossa cara é tocar o puteiro Diário 20 nós roubou sua brisa Porque nós entra na sua vida e revira a gente O que é pesada a nossa poesia, mais do que o Jeff esquerdo do Maguila É que no alto falante, noite estrelada, tudo maravilha O azul jet é constante, é feita das manas, gata delira É poucas, mas é os terrível da terra da garoa Só quando nós surge é que tá feito a zoar E ela sente inevitável Joga fácil atacante nato, nós passa num jato vilão indomável É poucas, mas é os terrível da terra da garoa Quando nós surge é que tá feito a zoar E ela sente inevitável Joga fácil atacante nato, nós passa num jato vilão indomável É zikafunk.com Quer lançamento? Então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma